Hoje eu vou mostrar como eu germino as sementes de Lobélia. A Lobélia é uma plantinha muito florífera e as suas florzinhas são muito belas. Geralmente a preferida é a Lobélia azul, mas tem também outras cores, como branca, vermelha. As pequenas flores têm duas pétalas superiores em menor tamanho do que as três inferiores. As pétalas inferiores criam uma base para o pouso dos insetos polonizadores. Ela é uma planta compacta, ramificada e de formato arredondado, com cerca de 10 centímetros de altura. E ela floresce com mais intensidade na primavera e no verão. Portanto, o ideal é semear no outono e no inverno. E aqui eu já tenho a terra preparada, uma terra de cor escura. O ideal é que seja uma terra de cor escura, porque ela tem mais nutrientes. Uma coisa que eu faço é esterilizar essa terra. E por que eu faço isso? Esterilizando a terra, a gente evita que fica nascendo matinhos. Porque se não esterilizar, aí vai ficar nascendo matinhos e a gente não sabe nem o que é matinho e o que é a plantinha que a gente quer. Então, dessa forma, esterilizando, vai nascer somente mesmo as sementes aí da plantinha. Vai germinar somente as sementes da plantinha. Então, eu ponho essa terra aí num recipiente aí. Aqui eu utilizei uma bandeja, né? E levo ela ao micro-ondas aí por cerca de um a dois minutos. Já é o suficiente. Essa terra vai esquentar muito. E a gente precisa aí aguardar depois que essa terra volte à temperatura normal. Aqui o envelope, né? Com algumas informações aí no verso. O ideal é a gente ver se está na validade ainda dessas sementes. E essa terra também, o ideal é que ela fique assim bem soltinha, gente. Que a gente elimine aí os torrões. Para quem não tem, assim, onde pegar terra, né? Pode ser utilizado também aí substrato que vende em casas agropecuárias. Pode misturar também humus de minhoca também. Fica excelente. Eu aqui não utilizo nenhum tipo de adubação neste momento aí da germinação. Eu deixo para utilizar somente aí quando eu for transplantar para o local definitivo. E as sementes de Lobélia, elas são muito pequenininhas. Elas lembram até assim um pozinho de canela. Até a cor lembra muito. Então, por ser assim, muito miudinhas as sementes, não tem nem necessidade de ficar fazendo covinha, não. É pegar e semear aí mesmo por cima mesmo de... Sem muita aí cerimônia. Lembrando também que esse pote, o ideal é fazer furos no fundo, né? Para que o excesso aí de água aí das regras aí, né? Não acumule. E aí depois eu só cobrir com uma finíssima camada de terra. Eu estou tirando terra até aqui mesmo do cantinho do pote aqui onde não caiu sementes. E aí é só regar. Até a rega também vai auxiliar aí para enterrar as sementes. E manter sempre úmido até a germinação. E aqui elas já germinaram, né? Como vocês podem ver aqui, já emergiram. E com 7 a 10 dias aí elas... Acontece isso. Elas já ficam assim dessa forma. E aí é só aguardar. Aguardar elas ficarem um pouco maiores, né? Mais fortes. Para plantar no local definitivo. E aí eu estarei fazendo outro vídeo aí, mostrando aí... O plantio do local definitivo. Então até o próximo vídeo.